Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Nessa vídeo-aula a gente vai dar início à construção do cadastro de cidades. A novidade do cadastro de cidades é que no caso ele tem chave estrangeira. Então eu vou apresentar para vocês como que a gente faz o cadastro das chaves estrangeiras. Eu vou começar, eu vou mudar um pouco a ordem, eu vou começar pela parte do listar. Eu cadastrei algumas cidades no banco, na verdade essas cidades elas foram cadastradas nas vídeo-aulas de teste. Então eu já tenho algumas cidades aqui pré-cadastradas e eu vou fazer primeiro o listar, depois eu vou fazer o novo, depois o salvar, depois o excluir, depois o editar. Então vamos começar essa vídeo-aula pelo listar. Então para fazer o listar eu vou começar, vou ter que criar o nosso bin, né? Então eu vou criar aqui uma classe que eu vou chamar ela de cidade bin. Essa classe eu vou implementar, serializable nela e vou colocar as anotações para dizer que ela é uma ninja bin. Lembrando que algumas coisas estou fazendo rápido porque já foi explicado em vídeo-aulas anteriores. Então se você está achando rápido, provavelmente você perdeu ou não assistiu a vídeo-aula anterior. Tá, então a primeira coisa que eu tenho que fazer para o listar eu tenho que criar um modelo, né? Eu tenho que criar uma listagem onde eu vou guardar as cidades do banco. Então eu vou vir aqui, vou criar private, list, vou importar o list do JavaUtil, vai ser um list de cidade e eu vou chamar de cidades no plural. Vou criar get set para ele, porque eu vou precisar, então eu preciso. Agora a primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que vincular esse objeto na minha visão. Então eu vou fazer o vinculamento agora. Para fazer o vinculamento, a gente vai usar o LExpression. Então eu vou vir aqui no DataTable, vou colocar o value. O value a gente vai usar o LExpression, ctrl espaço. Vou escolher o cidade bin, ponto. Vou escolher o cidades, enter. Então aqui eu já liguei o meu manage bin com o meu xhtml. Agora a gente viu que eu preciso criar um cursor. Então eu vou ter que vir aqui e vou ter que criar um cursor. A gente viu que o cursor é representado através do var. Então para quem quer saber mais detalhes do que é o cursor, é só assistir as videoaulas anteriores. Vou chamar o meu cursor de cidade. Então aqui eu vou listar o nome e o estado. Para listar o nome é bem simples, é igual a gente fez no estado. Você vai vir aqui e colocar um output text. Um output text. No output text você vai colocar um value. Então aqui você vai usar o L, colocando ctrl espaço aqui. Olha o cursor aí. O cursor, ponto, o campo que você quer. Nome. O estado é a mesma coisa. Se você usar o autocomplete, não tem erro. Só para a gente lembrar, dentro do domínio da cidade, eu tenho um estado. Então basta eu navegar através dos meus relacionamentos. Ou seja, eu estou na cidade, da cidade eu consigo chegar no estado. E do estado eu consigo chegar, por exemplo, na sigla ou no nome do estado. Se você usar o autocomplete, não tem erro. Então eu vou colocar aqui, h2.output text. E aí no value eu vou colocar o L. Dentro dele eu vou colocar ctrl espaço. Vou escolher o meu cursor, ponto. Aí eu escolho o estado, ponto. Aí eu escolho qual campo do estado. Por exemplo, o nome do estado. Eu poderia pôr a sigla também, se eu quisesse. Vai do que você quer. Então, para eu acessar um relacionamento, basta eu navegar através dos pontos. Estou dentro da cidade. Dentro da cidade eu acessei o estado. E dentro do estado eu peguei o nome dele. Nós já tínhamos feito isso lá nas aulas de teste. Para eu conseguir imprimir o estado da cidade. Então é o mesmo princípio. Beleza. Fiz as amarras necessárias. Se quiser também pode já colocar. Então já vamos acertar algumas coisas, né? Vamos colocar aqui, por exemplo. Vamos colocar o rolls. O rolls. Vamos colocar o rolls. Vamos colocar 5. Para agenar já. Vamos colocar o sort by e o filter by, né? Então, filter by para a gente ter o filtro, né? Vamos já colocar o filtro. E vamos colocar o sort by para eu ter ordenação. Mesma coisa aqui. Vou colocar o filter by. E o sort by e o sort by. Lembrando que a gente teve uma videoaula para tratar sobre isso. Beleza. Já fiz as vinculações necessárias. Agora falta listar. Vamos voltar lá no nosso manejo de bin. Vamos criar o nosso método de listar. Então, public void listar. Lembrando que o listar, ele é chamado quando a tela é criada. Então, eu preciso colocar o post construct. Arroba, P maiúsculo, ctrl espaço, post construct. O método listar, ele usa acesso ao banco. Então, eu preciso fazer um trycat para evitar dores de cabeça. Então, vou colocar aqui. RoomTimeException. Erro. Vou colocar aqui uma mensagem de erro usando o OmniFaces. Então, vou colocar. Ocorreu um erro ao tentar listar as cidades. E mando dar um stack trace só para o programador ver o erro depois se precisar. Aqui, então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar um método listar que nós já fizemos no down. Está pronto. Então, aqui, basta eu fazer o seguinte. Vou criar, no caso, o cidade down. Cidade down. Igual a new cidade down. E daí, eu vou usar o meu modelo. O que? Cidades recebe cidade down. Ponto listar. Então, percebam que é bem similar ao listar do estado bin. Se você comparar com o do estado bin, É quase idêntico. A única diferença que eu não chamei de estado, agora estou chamando de cidade. Então, algumas coisas são bem parecidas. Então, com o tempo, eu vou deixar já para vocês irem fazer e não vou comentar. Vamos rodar agora a cidade. Então, vamos rodar aqui para a gente ver se vai aparecer os dados corretamente. Então, a única novidade mesmo foi essa linha aqui, mas se bem que nós já tínhamos feito isso lá na videoaula de teste para acessar os dados. Então, ele vai demorar um pouquinho, porque vai criar a fábrica do hibernates. Aí, ele criou corretamente. Então, agora eu posso ordenar. Posso ordenar por esse daqui. Posso filtrar, por exemplo, ourinhos. Posso filtrar pelo estado também. Rio, por exemplo. Rio. Posso filtrar se eu quiser. Então, basicamente, a nossa listagem está pronta. Agora, o próximo passo é a gente fazer o botão novo. E depois do botão novo, a gente fazer... É, juntamente com o botão novo, fazer o salvar, né? E aí, o excluir e o editar. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula, então. Não esqueça de curtir e compartilhar o canal. Ah, só um detalhe. Ah, e se eu quiser imprimir a sigla junto com o estado? É possível? É, pessoal. Até eu ia finalizar a videoaula. Você pode, dentro do mesmo p-column, por exemplo, colocar dois output text, por exemplo. Você pode fazer algo assim, por exemplo. Então, eu coloco algo assim, ó. Olhando aqui agora. Aí, ó. Ele imprime com o estado e a sigla junto. Então, dentro do p-column, eu posso imprimir várias coisas. Então, já fica aí uma dica. Eu estava finalizando, mas lembrei agora. Então, voltando aí. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Agora, não esqueça de curtir e compartilhar essa aula. A gente se vê na próxima, onde a gente vai fazer a parte do novo. Abraços, até amanhã.